Música Tá vendo? A pessoa quando vai ser pai, ela fala que para de beber, de não sei o que. Você viu a conversa do nosso negrafista aqui no comercial, né? Ele muda, é muda. É, vou ser pai agora, não vou beber, dar exemplo pro meu moleque. É isso aí, tá certo. Bons exemplos, hein Samuel? Gostei de ver. Bom, continuando o papo aqui hoje sobre coquetelaria, nós estamos conversando com o Luca Moraes, que é sócio proprietário da Finquê Eventos, que faz a sua festa cheia de maravilhas, sabores, delícias, quando leva pra lá aquela bancada, é uma bancada mesmo, né? É, um bar mesmo. Um bar, né? Um open bar. Um open bar. Chique, né? Esse negócio de open bar. É. É, e acaba virando atração. As mulheres ficam lá paradinhas, os homens ficam pertinho pra ver as mulheres bonitas também. Claro. Então tudo funciona, né? Tudo funciona. Ok, aproveitando que o assunto é festa, vou mostrar uma festa agora bem interessante, olha só. É uma festa chamada Amizade é Luxo, em favor de animais resgatados. Vamos ver. Hoje acontece o coquetel de lançamento da exposição Amizade é um Luxo. E olha que é. No ateliê de ideias Ana Paula Castro, com a organização da ONG de Amparo a Animais Resgatados, que na verdade sofrem maus tratos. Artistas do Estado e de fora doaram algumas de suas obras e toda a renda será revertida para esses animais. Agora uma coisa, esse tipo de ação serve para nos alertar que a violência não está somente entre homens, e sim contra animais. Então, vamos à exposição. Mais um evento da produção de Estela Miranda. Estela, como é que foi produzir todo esse evento lindo aqui? Olha, foi muito fácil, em parte, porque assim, o lugar já é maravilhoso, né? O ateliê de Ana Paula Castro é uma referência no Estado, que as pessoas se encantam com o espaço e com as obras dela. Segundo, porque assim, é um tema que eu amo, eu adoro animal, pode qualquer espécie, sem restrição, e principalmente os domesticáveis, né? Cachorro, gato, que é uma coisa mais normal da gente ter em casa. E terceiro, porque assim, a gente tem muita gente solidária, as pessoas às vezes não sabem, mas assim, os parceiros de eventos são pessoas muito solidárias. Leve Fecha, o Colateria Brasil, o Empório A, a própria Ana Paula que cedeu a casa, ninguém cobrou nada, nada, nenhum centavo. Todos estão aqui hoje voluntariamente doando para a ONG. A exposição também fez uma homenagem ao artista português João Martins, com quadros de São Francisco de Assis, que era conhecido como protetor dos animais. A imagem diz tudo. Se você olhar para essa imagem aqui, você vai entender de quem eu estou falando. Aliás, se você lembrar do cenário do programa do Wesley, você vai definir quem eu estou falando. A Ana Paula Castro. Como é que é a sua participação sua nesse projeto? Aliás, Ana, você abriu as portas do seu ateliê, né? Para essa ONG. É muito prazer que eu tenho de estar recebendo essas artistas maravilhosas aqui no meu ateliê. Essa ONG é muito bacana. A Maria Braga está de parabéns em trazer visibilidade, na verdade, para um assunto tão importante, porque a maioria das pessoas querem doar, querem ajudar e não sabem nem como fazer. A gente vê muitos maus tratos com os cachorros e o mínimo que a gente possa ajudar já é o bastante. Eu, como artista plástica, achei muito interessante estar participando de uma ação dessa, de estar ajudando os animais, né? Porque eles são muito indefesos e precisam da nossa ajuda, né? E a Maria Braga é uma das fundadoras da ONG, porque a ONG é composta de três pessoas, mas quem fala é a Maria. Quem são as outras duas, Maria? São três sócias fundadoras. A Yara Guimarães, que é fotógrafa, a Mara Guimarães, que é advogada, e eu, Maria Braga. E de onde surgiu a ideia de criar esse evento hoje para cuidar desses animais? Bom, a gente queria arrecadar fundos para ajudar os animais, que eles precisam de mais, né? Então surgiu a ideia, por gostar de arte, de juntar artistas, doando suas obras, e com a venda das obras, ajudar os animais. E por incrível que pareça, deu muito certo, foi muito bacana, muita gente ajudou, entraram vários voluntários, e a gente percebeu que tem muita gente generosa para ajudar os animais. E para quem está em casa e quer ajudar? Olha, nós aceitamos as doações, né? Na amizadeaumluxo.com Podem vir aqui, comprar uma obra de arte, bater um papo delicioso com a gente, trocar informações, cultura, e também compartilhar as fotos dos bichinhos da página da Amizadeaumluxo no Facebook. Quanto mais compartilhamento, mais fácil é a adoção. Você ajuda a adotar. Quando você compartilha uma foto, você está ajudando a adotar. Nós já adotamos mais de 600 animais em dois anos, então quer dizer, a gente quer triplicar esse número, a gente quer tirar os animais das ruas, né? Talvez vocês não saibam, mas a cada duas horas, um animal sofre maltrato. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Essa exposição fica até o dia 7 deste mês, e o horário de visita é de 9 às 17 horas. A todos, um abraço. Pois é, né, gente? Nós temos que repensar realmente essa questão dos maus-tratos aos animais. Lembrando que nós somos campeões em maltratar animais, porque ninguém está lembrando a vaquinha que morre, não? Para ser o bife na sua mesa? A carne moída? Pois é, o que difere a vaca de um cachorro ou de um gato, né? Ou um golfinho de um peixe. A gente tem pena do golfinho, só do cachorrinho, do gatinho, e temos que ter pena mesmo, porque são nossos amigos eternos. Mas, espera aí, os outros animais são diferentes deles em quê? Por que exatamente? Então, temos que pensar direitinho. Você já falou de um matadouro? É a coisa mais horrível do mundo ver um porco morrendo, enfim, um boi também. Eu fico bravo com esse assunto, porque realmente, se fosse por mim, eu comeria só, sei lá o que que é, grama junto com os animais. Porque é tão triste ver, né? Uma coisa dessas acontecendo. Mas, enfim, papo, outra hora. Ainda bem que tem gente tão animada a abraçar uma causa como essa. Parabéns a vocês que abraçaram essa causa. Você gostou da festa? Linda festa, né? Sim, sim, muito bonito. Espaço é muito bonito. Você conhece esse espaço? Trabalhou lá, inclusive, né? Já, já, sim. Muito bonito esse espaço. Parabéns lá. Ô, Luca, pra você que faz, então, esses eventos, essa coquetelaria, né? Nas festas, em grandes empresas também. Estou vendo aqui, tem convenções, em micaretas. Vocês têm uma estrutura imensa pra tudo isso, né? Tenho. Na verdade, nós não fazemos... Eu tenho hoje vários produtos pro setor. Coquetelaria é um deles. Mas nós fazemos logística também pra eventos de porte, show, distribuição de bebida, micaretas. Também agora tem a representação comercial lá, com menos bebidas. Então, tem outros produtos. O negócio cresceu, né? Crescer, né? Qual o telefone de contato, então, ou o site? Então, o telefone é o 98118-8892. E o site é o www.finque.com.br. Agora, esse finque se escreve como? F-I-N-C-H-E. F-I-N-C-H-E. Como se fosse finche, né? Na hora de digitar, melhor saber. Você não vai escrever finque com Q lá, não é? Então, www.finque.com.br. www.finque.com.br. Ok. Já está todo mundo, então, por dentro de como ter uma coquetelaria maravilhosa, chique no seu evento, né? É. Bacana. Parabéns e um sucesso pra vocês. Ok. Eu quero estar na próxima festa lá, ó, entornando aquelas batidinhas, aquela coisa toda. Com certeza, dia 1º. Sem álcool, né? Porque eu não bebo, né? Ó, paradinha, voltando já já. Hum. Por incrível. Não. Não. Então. Ok. Obrigado.